Olá amigos da nossa página Marcos K, chegou para a gente um Fox 1.08 Válvulas 2004 Flex, esse carro chegou para a gente aí, falaram para o cliente lá que estava com o motor trancado, falaram que era cabeçote na oficina lá, ele deixou em uma oficina e essa oficina que estava responsável pelo carro dele, deixaram lá algum descuido, pegou fogo no carro, não avisaram o cliente, liberaram o cliente. Praticamente liberaram o carro do cliente aí, para a rua com 100 ventoinha, porque a ventoinha derreteu toda, você vai acompanhar no vídeo aí, e chegou aqui a gente, fizemos um diagnóstico nesse carro aí, se você gostar desse vídeo vou pedir para você deixar um like aí, se inscrever aqui no canal, e também acionar o sininho de notificações lá, tá bom? Vou chamar a vieta aí logo após o vídeo. Fox 2004 1.08 Válvulas, esse carro teve um princípio de incêndio, como vocês podem ver aqui ó, derreteu, derreteu aqui ó, todo o sistema do carro ó, fogo lambeu isso tudo do carro aqui, inclusive o eletroventilador, retiramos já, pedimos para o cliente comprar um novo, o que aconteceu aqui? Ele deixou na oficina para fazer um reparo, tá? Lá compraram, na oficina que ele deixou da mecânica, trocaram cabo, vela e bobina, você vê que é tudo novo hein? E o carro lá pegou fogo, olha aqui ó, a flauta dos bicos aqui ó, a próxima flauta dos bicos onde fica o Scott, derreteu tudo, olha aqui ó, onde fica a corredentada, tudo derretido, de fogo, e disseram para ele que o carro estava bacana para ir embora, e ele trouxe aqui, porque estava funcionando em dois cilindros só, chegamos aqui, identificamos que o carro tinha pegado fogo e avisamos o cliente, ele foi comprar o eletroventilador, os bicos já estão na máquina, daqui a pouco vamos voltar aí, com o restante do vídeo. Aqui é o eletroventilador que eu falei, que pegou fogo, olha aí ó, o que aconteceu com a palheta dele ó, cortou a palheta, olha aí, derreteu, aí ó, como é que ficou bem danificado esse eletroventilador ó, aí ó, o eletroventilador novo já está no lugar ali ó, está acabando de colocar no lugar ali, já está bacana já, tá bom? Daqui a pouco vamos ligar o carro aí, vamos mostrar para vocês como é que ficou. Está aí na bancada os bicos injetores do nosso Fox aí, já retiramos aí tudo, agora chegou para a gente, olha aí ó, olha o código aí, 2314, olha aí, Fox, Go Power, chegou o kitzinho para a gente, agora a gente vai montar aqui ó, montar bonitinho aqui e botar lá no carro dele. Os injetores também do Fox ó, tudo bacaninha, funcionando bem, vamos botar agora lá no carro. Sistema OK, olha aí, esse carro quando chegou aqui, estava marcando 9 milissegundos de tempo de injeção. O problema nas velas também, estava com problema nas 4 velas, segundo o cliente informou para a gente, ele levou esse carro, como já falei lá no início do vídeo, levou para uma oficina, o carro pegou fogo, ele deixou o dinheiro para comprar, para o mecânico dele comprar as velas, e não foi feito isso, tá bom? Não colocaram as velas, colocaram 4 velas completamente usadas, com a resistência totalmente baixa, e nós colocamos 4 velas no carro aí ó, olha o tempo de injeção, desceu para 2, 3, né, está variando ali entre 2, 3 milissegundos o tempo de injeção. Tudo no carro voltou a funcionar perfeitamente, tá? O motor ainda está frio, você vê aqui pela temperatura da água, tudo volta a funcionar quando ele chega, quando dispara o elétron ventilador, e daí o carro começa a funcionar bem melhor, né? Fox 1.0, né, 8 válvulas, vai sair daqui o cliente satisfeito. Aí o elétron ventilador agora, carro ligado, elétron ventilador funcionando aí ó, já está, está desatracando agora ele ó, com 93 graus, está desatracando, o motorzinho funcionando, os bicos foram para a máquina, fizemos a equalização dos bicos de jetores, está bacana agora, tá bom? Lívio da água também está bacana, olha aí, agora acabou de, acabou de ligar ele aqui, 100%, vamos liberar o carro do cliente agora. Aí, carrinho funcionando bem, bacana ó, não estava acendendo aqui ó, o painel do carro do cliente, agora o painel está acendendo aí ó, está com flash aqui a câmera, mas você consegue perceber aí ó, aqui ó, acendendo bem, vou desligar aqui ó, olha as lâmpadas, olha os LEDs, voltou tudo a acender, né? então conseguimos restaurar todo o sistema elétrico do carro do cliente. Vem para a Marcos Cargo.